Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Eu na área desta vez pessoal Estamos começando aqui Neste mar lindo aqui De Vesput Beach aqui, essa praia botou Lindo de aloçados aqui do GTA 5 Pessoal, eu quero estar falando pra vocês Que hoje a gente vai estar jogando um serviço Muito da hora aqui E também que, pra quem não viu a live de ontem Que eu postei, mano Essa live foi sensacional, bateu ai quase Acho que mil pessoas assistindo a live Foi frenético demais Pessoal, eu mostrei pra vocês o iate A gente deu mó rolê na sessão, fez mó zoeira Com a galera, eita, o cara foi mergulhar ali Bateu a testa ali, mano Eita, pega Também não vou apertar pra soltar não, senão vai dar merda Aqui, né, pera ai, vamos por aqui mesmo Boa Iate do Zéu, pessoal, olha só que coisa Linda, olha isso aqui que da hora Pessoal, saca só, saca só, saca só Ah Mano, mano Vamos sentar aqui, vamos ficar de boa Só relaxando Pessoal, quero tá falando pra vocês Que nesse exato momento Eu tô gravando esse vídeo de madrugada Mas, algumas horas atrás Eu recebi a notificação do Youtube Da plaquinha de 100 mil inscritos Eu já coloquei o meu endereço lá E ela vai ser enviada E vai chegar muito em breve E assim que ela chegar Eu vou tá mostrando pra vocês Fazendo o unboxing Eu vou colocar ela num lugar bem especial Aqui no quarto Que, mano Tô feliz pra caramba Eita, o cara bugou e voltou pra cá Mano, isso aqui tá meio estranho, né Uma hidromassagem onde só tem macho Tá faltando, tá faltando as gatinhas aqui Mas, tudo bem, né Beleza Show, pessoal Bora lá pro serviço, então Que é nóis Free Thug Race We're Thug, galera Que viagem é essa? Celebração de vitória Vamos ver se a gente conseguir ganhar, né Claro E vamos ver se a gente faz aquele bagulhete Do comando assim Que é bater no peito Tamo junto E a corrida do bandidão muito louco Tá aqui o GP Ulita O Ibrahim O Lucas Projetado 5 O Henrique O F Darela O Leap Gamer E o Ryan Gamer Salve todo mundo Tá aparecendo aqui, pessoal Vamos lá fazer, então A corrida Com o Air Thug Que que é Air Thug? Air Thug é esse veículo aí Esse veículo muito rápido Porque a gente vai precisar de nitro Ah, cara Eu spawnei numa posição que não é boa Vamos deixar os caras na frente? Não, não sei Não sei Pera, vamos dar uma resinha Show O GP Ulita ali spawnou No fluxo Boa Mas como ele tá na frente É, não precisa nem agir com maldade Mano Tipo, eu sou uma pessoa do bem Todo mundo faz o mal comigo E foi engraçado Que o cara caiu ali Do nada, né Acho que ele falou Vou te alzar ao ganhar Vai, vai Não vamos falar nada Porque ainda tá muito cedo Mano Olha essas plataformas, pessoal E também uma coisa que eu tava falando É que eu sou uma pessoa do bem Ai, 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 ai Vamos por aqui Esse carro cai fácil Galera Eu não creio Esse carro cai mó fácil, mano Olha os caras lá na frente Deixa eu prestar uma atenção Eu já tava falando Sou uma pessoa do bem Aí se eu fazer o mal uma vez Eu sou criticado até a morte Calma aí Vamos continuar do bem aqui Manter atenção que esse carrinho aqui é o bicho piruleta Ninguém pegou o checkpoint, velho Que corrida filha da mãe Vamos por aqui, ó, essa curva aqui é muito fechada Vamos aqui por essa do final Calma Ah não, eu escolhi Acho que um péssimo caminho Mas beleza, é pneu ao contrário Isso aqui, e vamos pegar aqui Essa esquerda, eu acho que é de boa Não, não, é tudo de boa Beleza, eu pensei que isso aqui tava tudo torto Aí ia ferrar Mano, que carrinho delícia, pessoal Moleque, saca só, saca só Ih, eu vou bater de frente com os caras Ah não, ele caiu, ele caiu Dá pra gente ir, show Isso aqui é difícil? Acho que não Pera, vai, vai É difícil, já era Isso aqui é como ele é redondo Se eu não ficar bem centralizado Eu começo a cair Calma, vamos aqui pelo Do meio, então Que eu acho que é tranquilo Show Boa, moleque Mano, que corrida engraçada, véi Calma, calma Vamos, o pessoal chegou ali Eles vão vir pelo mesmo caminho que esses filhos da mãe Calma, vamos lá Mano, aqui toda atenção é necessária Eita, não bate em mim, cara Não bate em mim, não bate em mim Boa Vamos por aqui Tem gente vindo atrás de mim Que já estão voltando Pegaram o cheque Ah, tá vindo logo dois Fiquem aí, na moral Show Bora, bora, bora Tamo junto, galera Isso Eu te amo, seus lindos Ah Na moral, isso que é gangue Moleque Na moral, pessoal Isso que é gangue Gangue dos betas No fluxo No flow E não vamos jogar fora Essa oportunidade que tivemos aqui De passar O pessoal foi gente boa pra caramba Show, 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 show Show Eu acho que ele queria me ferrar Eu acho que o leap game Queria me ferrar Filha da mãe Pera, eu não vou por aqui Pra atrapalhar ninguém O cara tá vindo aí Vamos deixar o cara vindo na moralzinha Beleza Vamos pelo caminho do meio Depois a gente volta Pelo da direita ali Pra onde o cara tava vindo Calma, calma Passamos dentro do busão aqui, ó O Yaosa de São Paulo Aquela lotação Não trava Não trovo Boa Olha os caras ali Batendo de frente Mano, que corrida da hora Parece aquelas corridas de véio Isso aqui é aqueles carrinhos De levar mala, não é? Eu acho que é Vamos por aqui agora, ó Agora a gente veio certo Ah, não Não Isso aqui eu vou ter que ir bem Bem, bem, bem no meio Ó, vamos deixar até a câmera assim De cima Pra gente ir bem no meio Boa, moleque Show Peraí, vamos voltar aqui pelo mesmo cabelo E tem cara vindo dos dois lados Aqui Boa Sim, Ra Sim, Ra Vai, moleque Show Quase caí ali, mas acelerei Pisei fundo Tem que pisar fundo mesmo Pera, eu falei pra vocês que eu ia por aquele caminho Então vamos por aquele cabelo ali Mano, imagina essa sala aqui com 30 nego Eu vou Eu tenho que fazer um repetéculo disso aqui, mano Vamos fazer um repetéculo disso aqui Será que a gente consegue fazer um repetéculo? Eu não sei quantos checkpoints faltam ainda Boa, boa, boa Valeu Quem é que tá passando aqui, ó É o Loucos Projetar Tamo junto, moleque Nossa, quase caí Fiquei olhando pra trás Não tire os olhos do volante Não Não trava Não trava Meu Deus, essas cavalgadas aí Que delícia Mano, que corrida sensacional, pessoal O viadão do lixo tinha que estar aqui pra gravar Ele tava aqui pra gravar, mas ele pegou e vazou Ele falou que não queria gravar Que a família dele tá reclamando Que não deixa Que não sei o que Eita, mano Ele caiu Ele resta... Eita Ele se sentiu pressionado Ele falou Não, vou deixar o Zéu passar Vou abrir caminho pro Zéu Que o Zéu, mano O Zéu tem que first-tack na parada Show Não vamos errar mais aqui, não Já precisou se tivesse feito totalmente sem errar Pera Pra que lado esse cara vai? Beleza, vai por aí Vai por aí, tiozão Caraca, acho que não vai dar pra gente fazer repeteco Galera, é um mapa muito grande Calma Calma, eu acho que não vai ter muita gente pra gravar Agora também que eu tô gravando de madrugada Não, champs Não, champs Boa Boa, ele tá dando ré Beleza, ele vai deixar a gente passar Valeu, valeu, cara Maluco Que medo Dá o cabelinho de pó aqui, ó Meu Deus Aquele drift cabuloso Vamos aqui pra esse canto Ainda bem que coloquei ponta a ponta Mas a gente fosse fantasma aqui Não teria graça nenhuma E o pessoal também tá jogando na moral Olha só Que loucura, mano Isso aqui parece aqueles labirintos Vamos por aqui agora Puxa pra cá Vai reto Não, o cara tá vindo por aqui Não vamos atrapalhar o cara, não Se bem que dá espaço pra eu e ele passar Vai aqui Eita, olha os malucos caindo Os caras ainda não pegaram a manhã da corrida Os malucos tem Parkinson, mano Os caras jogam o controle tremendo Opa Aqui a gente podia começar a dar uma... Eita, os dois caindo junto Que isso Tão sincronizados Tão fazendo um nado sincronizado Ó, até spawnaram junto Show, show Beleza, só ir voltar, pessoal Maluco Eita Flipgamer, seu lagado Filho da mãe O cara apareceu do meu lado Vamos aqui pelo busão mesmo Ué Puxa, meu controle tá bugando, mano Restaurou sozinho sem eu mandar Tem um cara vindo pelo meio? Não, acho que ele tá indo pelo terceiro Isso, perde o foco Vamos, galera Vamos completar a corrida Tem que voltar só mais uma vez Beleza Mantenha o foco Que a gente vai Aqui é tipo baliza Tipo baliza do Detran Calma Estamos tirando a habilitação aqui Desse carrinho muito louco Que a gente vai trabalhar no aeroporto Aí pensando, moleque A gente vai trabalhar no aeroporto Vai lá receber os gringos E os BR Ruê, ruê Corre Vamos tentar fazer rapidão Esse aqui Se bem que é perigoso Se bem que é perigoso Vai, 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 vai Boa Boa A gente tá humildo na frente Meu Deus Que drift linda é esse? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Maluco Chegamos ali como? Sambando Cheguei me jogando na frente do cara Que nem um louco Que nem na fila do recreio Ó, o cara querendo me atrapalhar Vai, alguém tá na minha traseira O cara da minha traseira Bate aí Bate aí Se ele desse o totózinho Se ele desse bem na cola Pegava, hein Hum Mano, vamos por aqui, ó Quero zoar Quero zoar Pera aí Ó lá O cara tá de cozice, velho O cara tá de cozice Então a gente vai Jogar do mesmo jogo que ele Só que acho que ele caiu E restaurou Caminho livre Eu acho Tomara que ele não respawne alguém Vamos Nossa, eu nunca voltei aqui pelo ônibus Será que o carrinho sobe aqui? Sobe, sobe, sobe Boa Vai Não bate aí não Bate aí não Bate aí não Bate aí não Ai meu Deus Show Ah, o cara tá dois minutos atrás Os caras tão errando muitos aqui Como pode? Ó lá Ainda caí Que loucura Pessoal Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Dessa corrida muito louca Eu vou até deixar aqui Nos comentários O link pra vocês Dessa corrida aqui Pra vocês estarem jogando com a bico de vocês Porque mano Que corrida bizarra foi essa, tio Eu vou deixar essa corrida salva aqui Aí na próxima live que eu vou fazer no canal Eu vou estar fazendo isso aqui com essa lotada Aí eu quero ver mano A parada vai ficar insana Beleza? Vou tentar fazer mais uma live essa semana Pessoal Provavelmente perto do fim de semana Ou no fim de semana Então Fiquem atentos aí no canal Que eu vou estar avisando nos vídeos Ou se eu não avisar nos vídeos Eu aviso no Twitter Beleza? Então se vocês curtiram o vídeo pessoal Clica no gostei E esse é o nosso favorito Que ajuda pra caramba de divulgação E eu pensei que os caras iam se derrubar Só um cara foi troll ali Mano Mal vejo a arte desse aqui Com 30 níveis Só vai ver o rage Vai dar coceira do rage em todo mundo Bagulho vai ficar frenético Galera Pagou então de 9 mil Bem pouco Por uma coisa demorada Mas É isso aí pessoal Ainda hoje Teremos outro vídeo Então Não fiquem tristes Porque esse não foi o único vídeo do dia Beleza? Então Tamo junto Valeu Falou E até mais Fui